Será que eu me imagino esse meu próprio infinito Que serve pra amenizar minhas dores Lembro de quando tudo era bonito Do meu jardim repleto só de flores E agora olha onde é que eu tô Faz dias que eu tô trancado no quarto Olhando pra sacada Só pensando em me jogar daqui Eu quero fugir daqui Eu não aguento mais viver assim Eu já não sei mais o que é sorrir Isso mostra que eu sou fraco Só quero me livrar dessa dor Eu não preciso do seu amor Eu sei que eu não tenho nada leve como um desabafou Talvez o meu sorriso seja falso Mas tudo que eu escrevo é real Meu verso é um pedido de socorro Me ajuda antes que chegue o meu final Eu não sei mais lidar com as emoções Meu sonho agora é só poder sonhar Perdido em todas as direções Sozinho eu tô tentando me achar 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 Eu tento me olhar no espelho, mas eu não consigo me ver Eu só enxergo minha solidão, por isso fico longe de você Tento fazer de tudo pra me controlar, as lâminas vão me impedir Tudo que eu queria era só gritar, mas ninguém vai me ouvir Ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ouvir Pedi até pra Deus pra me ajudar, mas nem Ele vai me ouvir Só quero parar de sofrer, só quero parar de pensar Meu coração grita por dentro, mas ninguém vai me escutar Ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ouvir Eu tô tentando me, é assim 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 Eu tô tentando me, é assim